Oi, gente, tudo bem? Maria Vitória Ramos aqui de novo. Eu sou diretora e cofundadora da Fiquem Sabendo. Nós somos uma agência de dados independente, especializada na lei de acesso à informação, e por isso eu estou aqui com a Escola de Dados para participar do curso Jornalismo de Dados Local da Perspectiva da LAI. Então, no primeiro módulo a gente viu a introdução, no segundo módulo a gente viu como associar a LAI com o jornalismo, no terceiro módulo a gente acabou de ver os 10 passos para fazer um pedido 100%, e agora, no quarto módulo, a gente vai ver o que acontece depois que a sua informação foi negada. Agora, se o governo disse não, recurso já. E lembrem-se, inscrevam-se na newsletter do LAI to me e sigam a gente nas redes sociais. Nessa aula a gente vai ver o que você faz se a sua resposta estiver atrasada, a importância do recurso e os passos para construir um bom recurso, como contornar as negativas mais comuns e o que fazer se nenhum recurso funcionar. Bom, não aceite respostas preguiçosas, genéricas ou ilegais. Vamos para o recurso. Se a sua resposta está atrasada, você tem alguns caminhos. Alguns e-sics, a maioria, tem um botãozinho ali onde você pode fazer uma reclamação, que é em cima do seu pedido você reclama pelo atraso, e eles vão te responder por lá também e pelo pedido. Você também pode fazer uma cobrança por e-mail, mandando um e-mail para a CGE ou para a ouvidoria. Você também pode denunciar na ouvidoria daquele órgão que ele não respondeu o pedido via LAI, mencionando o protocolo. Você pode fazer um recurso cobrando o atraso, mas aí lembra, você está gastando já uma das suas fichinhas e são só três recursos. E você também pode fazer um novo pedido, citando o pedido que está atrasado, pedindo explicações, ou, o meu preferido, pegar o telefone e ligar para a controladoria ou para a ouvidoria ou para o setor técnico do próprio órgão questionado. Muitas vezes a gente liga e consegue falar com o técnico responsável pelos dados da polícia, por exemplo. E funciona muito bem a ligação. Se forem casos reincidentes, denuncie ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas. Descobrir que se você é gentil com as pessoas, mas também é insistente e liga para elas o tempo todo, é mais provável que consiga algo do que quando você esgraveja com todo mundo. Esse é o Stephen Rich, que é editor das bases de dados da equipe de investigação do Washington Post, em entrevista ao MacRock. Bom, a importância do recurso. Basicamente, você pode ter a sua resposta negada, não porque o governo não quer te dar aquela informação, mas porque ele não entendeu o que você queria. Existem termos específicos usados na administração pública. E às vezes você precisa pegar esses termos para conseguir o que você quer. Também pode ser uma desculpa sem embasamento, né? E se você der uma pressionada, essa desculpa não vai se sustentar. Então insista sempre. Você pode... O primeiro caminho para você buscar um bom recurso é procurar na lei. Se você, por exemplo, foi negado em uma informação por conter informações pessoais, abre lá a lei no Google, coloca Ctrl F, informação pessoal, e você vai achar na lei o que o governo disse sobre o tratamento de informações pessoais. E aí, se você achar que está errada a interpretação do Estado, você copia essa parte da lei e leva lá no seu recurso. O segundo caminho é pesquisar precedentes. Com 10 anos de lei, e ela existindo em todos os órgãos, em todas as instâncias, você tem muitas decisões que já foram tomadas, muitos tópicos que já foram discutidos até a última instância, e você pode usar esse precedente na hora de argumentar por que a sua informação também deveria ser liberada. Eu deixei aqui no slide um link onde você encontra o painel de precedentes administrativos da CGU. Lá tem a maior parte de precedentes. Mas se você estiver, por exemplo, tratando no Estado ou no município, você tem que buscar precedentes da mesma instância. E aí vale procurar precedentes na ouvidoria, no Tribunal de Contas da União, no Tribunal de Contas do Estado, na Contraladoria Geral do Estado, e nos casos específicos de São Paulo, que tem um sistema um pouquinho mais estruturado, você tem também a CAI e a CEMAI, que são as comissões que vão julgar os pedidos em última instância, assim como a CMRI no governo federal. Bom, para pesquisar precedentes, você também tem a base da CGU, que é aquele consulta ESIC, que eu falei para vocês nos outros módulos, que é onde você tem todos os pedidos do governo federal. Se você encontrar lá, por exemplo, que o Ministério das Associações Exteriores deu acesso a um tipo de informação que o Ministério da Saúde está te negando, você pega aquele pedido e usa como precedente para argumentar que o Ministério da Saúde tem que te dar informação, uma vez que o Ministério das Associações Exteriores também já te deu. E aí tem aquele achados e pedidos, que é a mesma coisa que o consulta ESIC, mas para município e Estado. Gente, 46% dos recursos são aceitos no governo federal. Isso significa que praticamente a cada dois recursos que você faz, um você vai ter ele atendido. Ou seja, vale muito a pena. E agora a gente vai falar um pouquinho dos principais motivos para a negativa de informação e como você pode recorrer. Bom, trabalho adicional. O governo adora usar a justificativa de que pregasse informação demandaria trabalho adicional. Bom, o órgão precisa justificar por que aquilo levaria trabalho adicional detalhadamente. Não basta dizer ah, isso levaria cinco servidores e a gente não consegue. Não. Você vai ter que me dizer que é uma informação de 60 gigabytes, que é uma informação que está só em papel e nenhum dos servidores agora na pandemia consegue acessar o papel. Você vai ter que me dizer que precisa parar todo um setor de sete pessoas especializadas naquilo e naquilo para fazer tal e tal ação por tantas horas, por tantos dias. Não adianta só falar ah, vai me dar muito trabalho. O trabalho desproporcional também é um argumento parecido. Também já foi delimitado pela Comissão Mista de Avaliação de Informação do governo federal. Já definiu que qualquer coisa que leve menos que 120 horas exclusivas para o atendimento da demanda não configura desproporcionalidade. Você também pode usar exemplos concretos de outros órgãos que já responderam aquela informação, como eu falei no caso de uso de precedentes. Custos adicionais. Se o governo falar que não pode te dar aquela informação porque precisaria demandaria custos do próprio governo para providenciar essa informação, de novo, não basta usar a palavrinha mágica custos adicionais, o governo vai ter que te fornecer uma análise, um orçamento exatamente de por que aquilo te custaria a mais e qual a viabilidade daquela base que você quer ser inserida no próximo plano de dados abertos, que o governo vai se comprometer a fazer o que for preciso para liberar esses dados. Então, se for negado com base em custos adicionais, você responde que segundo o decreto federal 8.777, o governo precisa te fornecer uma análise dos custos adicionais específicos. Se aquilo for uma balela, provavelmente eles vão te responder com as informações e vão ignorar o orçamento. Se de fato tiver custos adicionais, você vai poder analisar se é um custo válido para o cidadão ou não. O cidadão não deve aceitar respostas preguiçosas sem especificar as relações causais que mostram o porquê aquele dispositivo se aplica naquele caso concreto. Isso quem disse foi o Márcio Cunha Filho, professor do IDP e auditor da CGU em entrevista a Fiquem Sabendo. Não aceite respostas preguiçosas. Pescaria ou Fishing Expedition. Eu acho que de todas as negativas, essa é a que dá mais raiva. E quem gosta muito de usar essa negativa é justo o Ministério das Relações Exteriores. Os órgãos públicos chamam de pescaria um pedido ou conjunto de pedidos cujo objeto é amplo e que aparentemente não possui conexão temática entre os documentos. Por exemplo, toda vez que a gente pede para o Ministério das Relações Exteriores os telegramas trocados entre embaixadas XYZ num período de dois meses, a gente delimita exatamente qual é o conjunto. Eles têm lá uma série de catálogos de telegramas. A gente delimita qual catálogo. Não importa o tema, eles vão dizer que é Fishing Expedition porque eles não querem dar acesso a todos os telegramas daquele assunto com aquela palavra. Mas essa resposta é ilegal simplesmente porque não existe o conceito de pescaria no direito público. Isso é um conceito do direito privado. E a gente tem que insistir e batalhar com os órgãos para que em breve isso não seja mais uma resposta aceitável em nenhuma instância. Porque é muito simples. Se todos os documentos produzidos ou gerenciados pelo governo são meus, são seus, são nossos, não existe o conceito de eu estar tentando buscar alguma coisa sem sentido. Não, é tudo meu e eu tenho o direito de acessar. A diferença é que o governo não consegue colocar tudo em dado aberto e por isso a gente precisa pedir. Mas não existe pescaria no direito público. Para isso, use um modelo um pouquinho mais comprido, por isso que eu não coloquei no slide, que está aqui no link para você recorrer no caso de pescaria. Pedido desarrasoado também é uma justificativa que não cabe no direito público. Essa justificativa não é válida juridicamente simplesmente porque desarrasoado é um pedido sem razão, um pedido sem motivo. Só que a loi é muito clara. Eu não preciso ter motivo para pedir acesso à informação. Então não cabe dizer que eu não posso pedir aquela informação porque não tem motivo. Certo? Informações pessoais. Bom, já de cara, se você sabe que o pedido que você vai fazer pode conter informações pessoais, por exemplo, nomes de estudantes ou lista de pessoas privadas, civis, você já pede para o órgão tarjar as informações pessoais antes e mandar para você o resto. Você já derimita um número menor de documentos para que ele não diga que vai ser trabalho adicional tarjar todos os documentos que você pediu. Lembrando, que existem exceções. Pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral tem essa exceção, mas você provavelmente vai ter que identificar o requerente e provavelmente assinar algum termo. Também tem o cumprimento de ordem judicial, defesa dos direitos humanos ou a proteção do interesse público, que é um pouco mais difícil de interpretar. E a restrição também não se aplica a pessoas públicas ou servidores, hein? Lembrando que políticos, servidores, esses dados são de acesso público. Bom, Rachel Glickhouse, que é repórter e coordenadora de projetos da ProPublica em entrevista Fiquem Sabendo, deu um pouquinho uma animada em vocês. É basicamente o seguinte, tenha muita determinação. A lei pode estar ao seu lado, mas exigirá com muita coragem e paciência da nossa parte. Sigilo. No geral, o governo vai usar o sigilo dizendo que aquela informação pode comprometer a segurança nacional ou as relações internacionais do Brasil. Também é muito usado no caso das forças armadas. Para vocês terem uma ideia de como às vezes esses sigilos são abusivos, todo e qualquer voo da FAB que levantar, que for para o ar, está sob sigilo. Não importa qual foi o propósito daquele voo. Por exemplo, se ele foi dar um tchauzinho lá para o avião do Flamengo quando o Flamengo foi campeão, não sei se vocês lembram dessa história. A gente não pode saber o que estava acontecendo porque as forças armadas consideram isso sigiloso. O cartão corporativo do presidente atual também é sigiloso, mas os dos presidentes passados perdem o sigilo assim que muda o presidente. A lei é muito clara. Não existe mais sigilo eterno, sigilo infinito. Existem três prazos para sigilo. Cinco, quinze ou vinte e cinco anos. O poder público tem que escolher entre um desses três e, findado este prazo, este documento é público. A gente vai ver que na prática não é muito bem assim que isso acontece. A agência, fiquem sabendo, no ano passado, no começo de 2019, lançou o projeto Sem Sigilo para buscar todos os dados, todos os documentos cujos sigilo havia findado depois de cinco anos e, infelizmente, a gente descobriu que para os órgãos de segurança pública, Forças Armadas e Ministérios das Relações Exteriores e Ciência e Tecnologia, o sigilo eterno e infinito continua existindo. É por isso que a gente segue com essa batalha e a gente vai até o final para poder liberar esses documentos para você. Então, vamos lembrar aqui que negativa não é sigilo. Isso é muito importante. Se o órgão disse que não pode te dar informação ou só mencionou um possível sigilo, isso não é sigilo. Para ser considerado sigilo, uma informação tem que ter passado por todo o processo que culmina na produção de um termo de classificação da informação, um TCI, que tem que ser assinado por uma autoridade responsável, detalhando o motivo para sigilo e o prazo para liberação. Então, se o órgão só mencionar um sigilo ou dizer que aquela informação é característica sigilosa, você responde rapidinho. Ok, sigilo, então me passa a íntegra do respectivo termo de classificação da informação. Se não for sigilo mesmo, ele vai ter que te dar informação porque ele não vai ter esse termo. Agora, é importante que você, nas suas reportagens, não chame de sigilo uma negativa simples de acesso à informação porque isso acaba gerando um, pode gerar uma comoção, ou até favorecer o governo para colocar aquela informação sobre sigilo, uma vez que a gente encarou aquilo como sigilo, né? Mas, negativa, apesar de não ser sigilo, negativa é matéria. Eu começo sempre com esse exemplo, Alckmin impõe sigilo e só vai expor falhas no metrô de São Paulo após 25 anos, que é uma reportagem do Arthur Rodrigues na Folha de São Paulo e pasmem, a reportagem ganhou um prêmio em cima de uma negativa, ou seja, não jogue essas negativas direto no lixo. A gente tem vários exemplos, e a Folha de São Paulo faz muito isso, que é reportar quando o governo está te negando algum acesso. E se nada disso funcionar? Calma, ainda não precisa sentar e chorar. Talvez daqui a pouco, mas vamos lá. Depois do recurso, você tem duas alternativas. Você pode fazer uma denúncia ou registrar uma nova demanda sobre a demanda anterior. A segunda alternativa costuma ser mais rápida, porque as denúncias demoram mais tempo para serem julgadas, especialmente dependendo do órgão que você for fornecer se você for fazer essa denúncia. Você também pode processar, mas a gente sabe que processar é difícil, custa caro, então eu nem vou encarar essa alternativa como viável. Bom, se os seus recursos estão atrasados, você pode fazer uma nova demanda questionando em que setor está seu protocolo, qual o nome do agente público responsável, quais são as razões que essa demanda está atrasada e qual é o prazo novo para a resposta. Esse pedido parece meio que não vai levar a nada, mas é bom porque o agente, o servidor público vai ficar esperto que tem alguém atrás da demanda dele e que sabe que é com ele que está aquela demanda. A famosa pressão social. Um exemplo de cobrança que vocês podem copiar um pouquinho, mais formalizado que no slide anterior e você também pode fazer uma nova demanda frente a um recurso que você chegou até a terceira instância e não conseguiu ou se você chegou até a segunda instância e não quer esperar os quatro meses para se julgar, você pode tentar uma nova demanda reduzindo o escopo do seu pedido e reescrevendo a demanda em outros termos. Use o vocabulário que o próprio governo te forneceu nas negativas. Pegue as palavras, os centros, os grupos de trabalho, o que quer que seja que ele menciona e use para reescrever uma demanda mais certinha. E você também pode fazer uma nova demanda pedindo informações tangenciais que podem te ajudar a quebrar a negativa do governo no futuro ou buscar outros caminhos. Então você pergunta como que aquela informação está armazenada, quais são os órgãos que alimentam essa base, qual a frequência de atualização dessa base e possivelmente nas respostas o governo vai te dar algumas outras pistas ou caminhos ou departamentos que você pode tentar buscar. A denúncia é uma manifestação formal. Você só tem que explicar exatamente o que aconteceu e por que isso está errado ou por que isso é proibido e viola a lei de acesso à informação. Anexe os documentos do pedido, as respostas, mencione o protocolo para que quem leia a sua denúncia saiba exatamente do que você está falando. Não adianta denunciar um órgão por mau uso da lei de acesso em termos genéricos. Ninguém vai poder fazer nada sobre isso. No caso do governo federal, o descumprimento do dever de publicidade e transparência por parte de agentes públicos é considerado um desvio de conduta ética. Ou seja, apesar dessa AGU ainda não ter punido ninguém por descumprimento da LAI, isso pode vir no futuro a acarretar problemas de ética para o servidor para além da LAI. Qualquer cidadão, qualquer um, pode apresentar denúncia para a Corregedoria Geral da União, para o Ministério Público Federal e para o Tribunal de Contas da União. Você também, nos estados, esse processo fica com o Ministério Público Estadual e com o Tribunal de Contas do Estado. Resumindo, os recursos funcionam quase metade das vezes. Eles valem o esforço. O texto da LAI e os precedentes já definidos estão ao seu serviço e trabalhos e custos adicionais devem ser detalhados pelo governo. Pescaria não existe. Informação pessoal deve ser tarjada exceto para pessoas públicas. E sigilo tem prazo e tem TCI. E, negativa simples, não é sigilo. Bom, no último módulo a gente vai ver dicas finais e tem o desafio que a gente preparou para vocês. tchau, Tchau.